Eu sabia que a queda era grande, mas tive que pular Queria que a gente fosse mais alto Quando segurei sua mão Você soltou a minha, ainda me doou do bem E te dizer te amo Agora é mais estranho Estranho mesmo é te ver distante Botar o nosso amor numa estante Eu tive que desaprender A gostar tanto de você Por que você faz assim? Não fala assim de mim E eu sei que chora Não fingi que não viveu toda a nossa história Meu Deus, eu perdi tanto pra não ir embora Sem o que seguir, meu caminho acorde Eu sei que chora Não fingi que não viveu toda a nossa história Meu Deus, eu perdi tanto pra não ir embora Sem o que seguir, meu caminho acorde Já sabe bem quem eu sou Sabe que se chamar eu vou Sabe bem quem eu sou Sabe que se me chamar eu vou Luiz ou poderoso chefão Eu não sinto raiva Eu não sinto nada além Do que você já sabe Pior é que cê sabe bem, meu bem O tanto que eu tentei Eu não sinto raiva Não sinto nada além Do que você já sabe Pior é que cê sabe bem, meu bem O tanto que eu tentei Eu tive que desaprender A gosto tanto de você Por que você faz assim? Não fala assim de mim E eu sei que chora Não fingi que não viveu toda a nossa história Meu Deus, eu perdi tanto pra não ir embora Sem o que seguir, meu caminho acorde Eu não sei que chora Não fingi que não viveu toda a nossa história Meu Deus, eu perdi tanto pra não ir embora Sem o que seguir, meu caminho acorde Cê sabe bem quem eu sou Sabe que se chamar eu vou Sabe bem quem eu sou Sabe que se me chamar eu vou E eu sei que chora Meu Deus, eu perdi tanto pra não ir embora E eu sei que chora E aí